Música Componentes Curriculares Prática em Ciências da Terra Aula 1 Tempo Geológico História da vida na Terra e tempo geológico A história da Terra e da vida são totalmente dependentes uma da outra. Existem métodos que permitem estudar sequências de eventos que ocorreram há milhões ou bilhões de anos, data relativa e data absoluta. Data relativa Apoia-se essencialmente na posição relativa das diversas formações rochosas e também na presença de determinados fósseis que possam ocorrer. Rochas sedimentares se formaram nos fundos oceânicos ou lacrustes pela deposição de sedimentos. Assim, camadas mais superficiais são mais jovens do ponto de vista geológico. As rochas sedimentares contêm fósseis guias, que podem ser comparados entre diferentes regiões do mundo. Com isso, fazendo-se a comparação desse documentário fósseis e determinando a datação relativa do mesmo, é possível estabelecer as divisões do tempo geológico. O princípio da horizontalidade O princípio da sobreposição dos estratos Camada C mais antiga que a camada B Camada B mais antiga que a camada A Estratos que contêm os mesmos fósseis têm a mesma idade geológica. Estratos com a mesma idade B e G D e I N E K Datação Absoluta A datação absoluta tem como base a presença de elementos radioativos constituintes das rochas. A idade das formações geológicas, ou de certos acontecimentos, é referida em valores numéricos, geralmente milhões de anos. A técnica usada para determinar essa idade baseia-se no decaimento radioativo de certos isótopos naturais, exemplo, urânio, chumbo, tóleo, etc. Processo 1 Rocha Isótopo pai 100% Processo 2 Semivida 50% dos isótopos pais se desintegam em isótopos filhos E assim sucessivamente Isótopo pai 100%, 50%, 25%, 12,5% O processo continua até se verificar 100% de isótopos filhos, para assim a rocha ficar estável. Isso decorre no período de milhões de anos. Divisão do tempo geológico A idade da Terra é estimada em 4,6 milhões de anos. Todo esse tempo que se inicia na formação do planeta até o presente momento é chamado de tempo geológico. Tg O Tg é dividido em 4 eras. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e senozoico. Cada era é dividida em períodos. E no caso do senozoico, ainda existe a subdivisão em diferentes épocas. Existem duas principais escalas de tempo. Tempo geológico e tempo histórico. Como são escalas diferentes, a medição dela também o é. De forma que a proporcionalidade entre uma e outra é bastante distinta em termos de amplitude. Quando falamos em tempo geológico, referimos-nos a uma escala de tempo que costuma ser medida nos milhões ou até bilhões de anos. Tal a classificação das eras geológicas em seus respectivos períodos. Já quando falamos em tempo histórico, incluindo aí a pré-história, nos referimos ao período de surgimento da humanidade. O que corresponde ao uso de medidas de dezenas, centenas e até milhares de anos. A divisão do tempo geológico se faz por meio de eros, era, períodos e épocas. As eras geológicas são, portanto, intervalos de tempo geológico que marcam uma série de eventos e transformações do processo de formação da Terra. Cada era geológica é subdividida em períodos. E a transição de uma era para outra é marcada por fenômenos extremos ou de grande magnitude, para o planeta como um todo. É exemplo das extinções em massa e da formação de um supercontinente. O tempo está representado da era mais recente para as mais antigas. Sendo a leitura da tabela à direita, realizada preferencialmente de baixo para cima. Isto é, a partir dos acontecimentos mais distantes no passado geológico até o momento presente. Então nós temos, na quarta coluna, em milhões de anos, a gente vai ter ali 4,5 bilhões origem do sistema solar. De 4 bilhões de anos até 542 milhões de anos, nós temos o período pré-cambriano. Que compreende os primeiros organismos unicelulares, idade mínima da crosta. Aí você vai ter dentro do período pré-cambriano o eon proterozoico, que corresponde aos primeiros organismos multicelulares. Depois nós vamos ter o eon fanerozoico, que aí você vai ter a era paleozoica, que vai de 15,42 milhões de anos até 65,5 milhões de anos. Dentro da era cenosa paleozoica, a gente vai ter o período cambriano, que corresponde ao quê? A primeira fauna de metozórios grandes, primeiros organismos com conchas. Aí você vai ter alguns períodos como ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero, permiano. Algumas características desses períodos. Primeiro peixes trilobitas, primeiras plantas terrestres, primeiros insetos fósseis, anfíbios, grandes pântanos de carvão, primeiros répteis, extinção de trilobitas e muitos animais varinhos. Depois a gente vai ter a era mesozoica, que vai se dividir no período Cretáceo, Jurássico e Triássico. Essa era vai de 245 milhões até 65,5 milhões de anos. É o que nós chamamos da época dos répteis. Primeiras plantas com flores, primeiros pássaros, dinossauros dominantes. Depois a gente vai ter a era do Cenozoico, que se divide no período Terciário e no período Quartenário. Essa era do Cenozoico vai de 65 milhões até a idade atual. Então você vai ter no período Cenozoico como característica a extinção dos dinossauros e a idade dos mamíferos. Aqui nós temos outra tabela mostrando aqui com mais detalhe as características dos acontecimentos de cada período e época. E aí do lado esquerdo aqui nós temos um fluxograma mostrando desde a formação da Terra, que é o núcleo, e é em formato de serpentina até chegar a um milhão de anos atrás, que seria a época que surgiu o homem, os nossos ancestrais. Era pré-cambriano. Trata-se da era mais longa e duração, cujo tempo vai desde o surgimento da Terra até cerca de 570 milhões de anos atrás. Fatos ocorridos. Surgimento da vida, a cerca de 3,5 milhões de anos. Surge a célula eucariótica, a cerca de 2,5 milhões de anos. Surge a fotossíntese. Surgem os primeiros eucariontes multicelulares, cujos fósseis são encontrados em rochas de cerca de 1 milhão de anos. Era pré-cambriano. É marcado pelo princípio da composição estrutural do planeta, então caracterizado pelo vulcanismo intenso e pelas elevadas temperaturas, tornando-se impeditivo para o surgimento da vida. Gradativamente ocorreu o resfriamento superficial, dando origem às primeiras formações rochosas. Surgem no pré-cambriano, mais especificamente no arqueozoico, os escudos cristalinos e as rochas maquimáticas ou ígneas. Os primeiros organismos vivos são identificados nessa era, os quais eram inicialmente unicelulares procariontes, e posteriormente, com o aumento do índice de oxigênio superficial, foi a vez do surgimento dos eucariontes. Até o fim do proterozoico, houve o desenvolvimento de formas de vidas mais complexas, como as alvas, bem como o depósito de minerais metálicos, como exemplo o ferro. Destaca-se também a composição das primeiras rochas metamórficas, nesse intervalo de tempo. Duas seguras, ao lado esquerdo, a tropa de trilobita, ao lado direito, representação de um ecossistema pré-cambriano. Era paleozoico. O limite entre o pré-cambriano e o paleozoico, período cambriano, é marcado por um aumento do número de fósseis a partir de 570 milhões de anos atrás. Estudos indicam que o período foi marcado por grandes alterações climáticas, passando de um frio intenso para um clima mais ameno. A variedade e abundância de fósseis pertencentes ao cambriano sugere que o aumento da temperatura favoreceu o surgimento dos ancestrais na maioria dos filos atuais. O período é conhecido pelo termo explosão cambriano. Era paleozoica. Teve início a cerca de 550 milhões de anos, e seu término ocorreu há 250 milhões de anos. A era paleozoica está dividida em seis períodos, que são cambriano, ordoviciano, siluriano, tevoniano, carbonífero e permiano. Até o início do período siluriano, a vida estava restrita aos mares, água. Logo depois, provavelmente a partir de um grupo de alas verdes, surgem as primeiras plantas capazes de viver fora da água, apresentando um pequeno porte. A presença de plantas favoreceu o aparecimento de animais, inicialmente insetos e aracnídeos. Os primeiros vertebrados apareceram no início do período ordoviciano. Eram peixes agnáticos, ancestrais das lampreias e feiticeiras atuais. Outro tipo de agnato teria dado origem aos peixes mandibulados, que se difugiram muito em função das vantagens adaptativas conferidas pela presença da mantígua, para mastigar. Evolução do peixe. Então você vai ter aqui, na parte de cima, alguns tipos de fauna, como urucordados, cefalocordados, peixes brumas, lampreias, condríquites, osteíquites, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Aí você tem um elo entre eles, até chegar ao ancestral semelhante aos equinodermos. Então ele fala, árvore filogenética que representa uma hipótese das relações evolutivas entre os diferentes grupos de cordados. Os mares do período devoniano foram dominados por peixes com mandíbula. Havia basicamente dois grupos de peixes mandibulados. Os de nadadeira, radiada, actinoperígenos, ancestrais dos peixes atuais, e os de nadadeira lobada, crossopterígenos, grupo do qual faria parte o ancestral dos tetrapodas, que é o peixe com as pernas. Era paleozoica. O período siluriano, 438 a 408 milhões de anos atrás, ocorre a expansão das plantas, com o surgimento das primeiras vasculares, dotadas de um porte maior, embora necessitassem de água para reprodução. Ao longo do período devoniano, de 408 a 360 milhões de anos atrás, surgem as primeiras plantas com gametófitos, que se desenvolvem no interior da planta mãe, formando um tipo primitivo de semente. Tem-se a conquista efetiva do meio terrestre por parte das plantas. Com isso, aparecem mais ambientes úmidos. Isso teria favorecido a expansão dos anfíbios e dos insetos. Então, no período siluriano, primeiras plantas terrestres, período devoniano, rápida irradiação das plantas terrestres, primeiras plantas com sementes, e plantas terrestres mais complexas, primeiras florestas. Carbonífero. Desenvolvimento de grandes florestas pantanosas no hemisfério norte. Extinção da maior parte das licopitas arborescentes. Domínio dos fetos arborescentes. Aí, no período permiano, você vai ter, primeira ocorrência das ginkofitas e cicadofitas. Depois, domínio crescente das coníferas, e depois uma extinção em massa. surgem as geminospermas no período permiano, de 286 a 245 milhões de anos atrás. Uma imagem da era paleozoica. Os primeiros répteis surgem no período carbonífero, de 360 a 286 milhões de anos atrás, e tornam-se dominantes no período seguinte, o permiano. Possuíam ovos dotados de casca impermeável e de anexo que mantinham o embrião hidratado ao longo do desenvolvimento, conferindo aos grupos dos répteis a rápida expansão para ambientes mais distantes dos corpos de água. O fim do paleozoico é marcado por uma grande extinção, que dizimou 95% da vida no planeta. Em algumas regiões, a atividade vulcânica era muito intensa e teve longa duração, milhões de anos. Em outras regiões do globo, o frio intenso causou a morte de vários seres. Aí você vai ter outro fluxograma mostrando a evolução dos répteis. O que seria uma teoria também. Aqui do lado esquerdo, a gente vai ter um gráfico mostrando a era paleozoica. Então você vai ter um gráfico mostrando o número de espécies que existiam no período. Era mesozoica. Iniciou-se aproximadamente 250 milhões de anos, perdurando até 65 milhões de anos atrás. Esta era é dividida em três períodos, Triássico, Jurássico e Cretáceo, que são dos dinossauros. Aqui no lado direito, a gente também tem uma figura mostrando a origem dos répteis e mamíferos. Os répteis sobreviveram e diversificaram e deram origem ao grupo ancestral dos mamíferos e dos dinossauros. A expansão dos dinossauros ocorre no período Jurássico. Tem até o filme, né? Jurassic Park. 208 a 144 milhões de anos atrás. A biodiversidade era grande, contando espécies de alguns centímetros até 10 metros de altura e com dezenas de toneladas, que ocupavam quase todos os tipos de ambientes. Mudanças significativas ocorreram também na crosta terrestre, com o processo de fragmentação da Pangeia e a separação desse grande bloco em dois continentes, Laurásia e Gondivana. Imagem da era mesozoica. Os modelos são reconstruídos com base no vasto registro fóssil. Então aqui a gente tem vários fósseis de dinossauros. A origem das aves teria acontecido também no Jurássico a partir de um grupo de dinossauros. Aqui um fóssil. Aqui a representação de um dinossauro. E o fóssil dele. No final do período Cretáceo, a cerca de 65 milhões de anos, ocorre a extinção da maioria dos dinossauros. Acredita-se que essa extinção ocorreu devido às alterações climáticas, resultantes da queda de um asteroide que caiu no México. Ali a foto. Era cenozoica. O filme Era do Gelo remete a essa era. Teve início a 65 milhões de anos e se divide entre os períodos Terciário e Quartenário, sendo este o último período em que a gente vive atualmente. O cenozoico é caracterizado pela configuração das crostas como já conhecemos. Os continentes. Tanto no que diz respeito à organização e forma dos continentes, quanto à sua geomorfologia. Com a formação das grandes cadeias montanhosas ou dobramentos modernos, como as cordilhas do Himalaia, dos Andes e os Alpes. É marcado também pela ocorrência das últimas glaciações de que tem esse registro. Marcada por dois eventos. Expansão das angiospermas, flora e dos mamíferos. Com a extinção do Cretáceos, os mamíferos inicialmente do tamanho de ratos e de hábitos noturnos começaram a crescer. A partir do mamífero ancestral, teriam surgido os três grupos existentes, monotremados, marsupiais e placentários. Marsupiais seria o canguru, monotremado seria, por exemplo, o anitorrinco, e os placentários a maioria dos mamíferos. Então, aqui nós temos também uma árvore mostrando todo o elo dos mamíferos. Baleia, camelo, homem, elefante. Era cenozoide. A partir do mamífero ancestral, teriam surgido os três grupos, monotremados, marsupiais e placentários. Na Austrália, desenvolveram-se os marsupiais e os monotremados. Na América do Sul, expandiram-se os placentários e poucos marsupiais. Gambá, por exemplo. No hemisfério norte, surgiram apenas os placentários. No final do período terciário, há cerca de dois milhões de anos, a América do Norte e do Sul são religadas pelo Istmo do Panamá após 40 milhões de anos separados. Ocorre a migração de mamíferos entre dois continentes. Alguns marsupiais resistiram à seleção natural na América do Norte, como o gambá. era cenozóico, limite triássico, jurássico, mesozóico, há cerca de mais ou menos 200 milhões de anos. Cretáceo inferior, mesozóico, se separa um pouco mais. Paleoceno, cenozóico, há cerca de 65 milhões de anos, como é hoje. No período quartenário, cerca de dois milhões de anos atrás, evoluíram as espécies modernas de mamíferos placentários, incluídos ancestrais de cavalo, elefante e da gente. Qual a idade da Terra? De acordo com a maior parte dos cientistas que estudam o passado geológico da Terra, o nosso planeta possui aproximadamente 4,5 milhões de anos. Porém, não se trata de uma medição precisa, pois a margem de erro dessa datação é estimada em 10%. Várias vezes antes, a idade da Terra foi recalculada à medida que novas evidências eram encontradas e as técnicas melhoradas. O que se via é que a cada medição feita, a Terra era mais velha do que se imaginava. O método usado para a calcularidade da Terra é a datação dos átomos de urânio, que se transformam em átomos de chumbo, liberando radiação. Com isso, após certo tempo, que é chamado de meia-vida, resta apenas metade desse urânio. Dessa forma, calculando a quantidade restante de urânio nas rochas mais antigas do planeta, é possível mensurar a sua idade. O interessante é observar que essa datação não é realizada sobre as formações roxotas oriundas da própria Terra, e sim a partir de fragmentos de meteoritos que caíram sobre o nosso planeta. Isso porque as rochas da Terra estão em constantes transformações, através do ciclo das rochas, o que dificulta a precisão e a medição das idades. De acordo com essa medição e considerando os sucessivos períodos que marcaram as eras geológicas, a gente considera que a história da humanidade é muito pequena em relação à história da Terra. Por esse motivo, costuma-se distinguir o tempo histórico do tempo geológico. O primeiro é sempre medido na escala de milhares, o segundo na escala de milhões ou bilhões. Para a gente ter uma ideia dessa diferença, se reduzirmos a história da Terra em 24 horas, os primeiros homo sapiens teriam surgido às 23 horas, 59 minutos e 57 segundos. A história do homem, portanto, seria de menos 3 segundos. Se resumíssemos toda a história da Terra em um ano, os primeiros homens teriam surgido nas últimas horas do dia 31 de dezembro. Dessa forma, quando falamos, por exemplo, que o relevo do Brasil é geologicamente antigo, significa que ele tem uma data de formação que leva mais tempo do que a de outros lugares. Por outro lado, quando falamos que os desdobramentos modernos são formações recentes, isso não significa que eles tenham surgido há pouco tempo em termos históricos, mas há algumas centenas de milhares de anos, que é muito pouco comparado à idade da Terra. Por esse motivo, é muito importante sabermos a diferença entre tempo histórico e tempo geológico. As referências e obrigado.